Fala aí galera, beleza, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aí para estimular e cursar, irei fazer um post aí em Florianópolis para Guarulhos São Paulo É o seguinte, quem se escalei o X-Plan é onde se escalei a Páscoa, galera, só para ver se o próximo daí vocês parem de traçar, tá? Mas bom, bora lá Atenção, senhores passageiros do voo Azul 3 1 1 2 Com destino a Guarulhos Compareçam ao portão bravo Bom, bora lá, eu vou filmar o controle Florianópolis R1, 9256 Heavy, Yankee, request taxi for takeoff, north, 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 first, 9256 Heavy, taxi 2 and hold short of runway 3 tube via taxiway, Yankee 2, Delta, Juliet, contact tower on 118.7, when ready, taxi 2 and hold short runway 3 tube I can't see me for the power in the water, I can't see you for takeoff, I can see you for takeoff, man, wait it forward, go to the window, I will see you for the next time ahead of your aviation! de segurança, retorna o encurso de sua polprona, na posição vertical, fecha e trave a mesinha à sua frente e abre a persiana da janela para a nossa decolagem. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos que apresentaremos a seguir. Muito obrigada e um bom voo! Olá! Que bom ter você a bordo de nosso voo azul! Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. Um excelente voo! Ikuzpling Tripulação preparou para decolarem. Iku ut sign guerra. Iku ut sign guerra 때 Obrigado. 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 Quente pulso P5 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL